E gente, ainda falando em Natal, o Joinville terá diversas atrações nesse ano. Uma delas é um espetáculo musical feito pelo coral Arte Maior, que vai ter aí canções com acessibilidade. Vem comigo aqui para o telão para conversar com a Lisandra Oliveira, que vai contar então para a gente todos os detalhes desse grande espetáculo, né, Lisa? Isso mesmo, Cris. Olha, eu estou aqui no palco da Sociedade Harmonia Lira e o pessoal do coral Enquanto Juvenil Arte Maior está aqui ao vivo dando uma palhinha para o Jornal do Almoço do que vão ser os espetáculos a partir do próximo domingo, dia 27, aqui na Sociedade Harmonia Lira. E para falar um pouquinho mais das atrações previstas, eu vou conversar com a Cátia Siqueira, que é a coordenadora dos espetáculos. Cátia, muito boa tarde para você. Todos os anos é tradicional já a participação do coral Arte Maior. O que foi programado e que pode surpreender o público esse ano, hein? Boa tarde, boa tarde, Lisandra, boa tarde a todos. Para esse ano foi programado um musical maravilhoso que vai falar sobre os tons do Natal. As sete cores do arco-íris associadas às sete notas musicais, aos sentimentos do Natal, a verdadeira sentimento que traz esse momento tão especial do nascimento do menino Jesus que é comemorado com o Natal. Preparamos músicas lindíssimas, um repertório muito, assim, diversificado com músicas de Caetano, Ivan Lins, Milton Nascimento, composições do nosso compositor maravilhoso César Elbert e com o pessoal da nossa vivência teatral. Olha, gente, tá simplesmente fantástico esse musical. Que bacana. Então, são sete apresentações ao todo, cinco aqui na Sociedade Harmonia Lira, no palco, mas também tem as tradicionais apresentações na sacada da Harmonia Lira, que já estão programadas também para a próxima semana. Sim, nós vamos ter apresentações do dia 27 ao dia 1º aqui dentro da Sociedade Harmonia Lira e nos dias 2 e 3 nós separamos para a sacada, mas deixamos reservado o dia 4, caso, sabe, o tempo de Joinville, a gente sabe como que é. Então, a gente está preparado para fazer essas sete apresentações e esperamos o público, esperamos que todos fiquem muito felizes com esse nosso evento. Tá certo, Cátia. Rapidinho, então, a gente sabe que a entrada é de graça, mas sempre pede aquele apoio para as pessoas trazerem alimentos não perecíveis para fazer doações para as entidades, né? Sim, porque nós temos várias entidades que são nossas parceiras, então, todo ano a gente pede. É um momento de doação, de participação, solidariedade, né? Tá certo, Cátia. Muito obrigada. Sucesso na apresentação de semana que vem. Gente, reforçando, então, parte de domingo, viu, Cris? Aqui na Sociedade Harmonia Lira, a partir das 8 horas da noite, entrada de graça, mas, claro, 2 quilos de alimento não perecíveis. Volto contigo aí. Ó, pessoal, acabou a apresentação. Muito obrigada. Parabéns a vocês. É isso aí. Ô, Lisa, muito obrigado, viu? Agradeço aí todo mundo do Coral por estar compartilhando, né, um pouco do que vai ser essa grande apresentação. Então, você que é morador aqui de Joinville, que quer participar, né, Lisa? Então, tenha essa grande oportunidade. Obrigado, Lisa. Bom final de semana e até mais, viu? Bom final de semana e até mais, viu?